Faça essa maquiagem inspiração do Pinterest na Mulan. Gente, acho que vai ficar bom esse troço. Bora fazer? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade, tá? Temos vídeo todos os dias aqui, meio-dia, seis horas da tarde. Estou intercalando os vídeos por aqui. Então não estão mais sendo vídeos repetitivos que vocês reclamavam bastante. Estou conseguindo fazer uma diversidade de vídeos bem legais pra vocês. Então se inscreva, comente aqui, gente. Não, acho que comentar não tem como. Mas me marca lá no Instagram, então, pra mais uma foto aí de make, inspiração, igual vocês fizeram aqui. Pra eu fazer maquiagem. E vocês podem fazer igual essa inscrita fez. Que ela me mandou a foto da maquiagem de inspiração e o personagem que ela queria. Então, vocês já sabem. E é isso, se inscreva. E sem mais enrolação, bora começar. Então, vamos ver como que a Mulan vai ficar. Vou começar a demarcar as partes de delineado. Esse delineado com o coração que tem em cima do côncavo. Gente, eu não vou fazer contra C e contra V, tá bom? Então, é um delineado com o coração no meio e puxa pra cima. Ó, coração e puxa pra cima. Foi isso que eu fiz com igualzinho, ó. Coração, puxa pra cima. E é isso. Fizemos aqui um delineado. Ah, tá igual, gente. Tá parecido. A foto de referência, né? O delineado e coraçãozinho. Ele é um pouquinho mais achatado o coração. Mas eu fiz aqui como se eu estivesse fazendo assim com um delineado e vá. Depois disso eu venho com a parte do delineado. A Mulan tá usando o delineado. Mas é um delineado que puxa pra baixo. E a nossa foto aqui de referência da nossa maquiagem do Pinterest, que a gente tá reproduzindo na Mulan, é puxado pra cima. É uma coisa forciais. Então, a gente vai fazer como que tá na foto de referência. Então, eu meio que camuflei ali aquele delineado caído. E aí eu vim aí com o delineado inteirinho que puxa pra cima, levanta esse olhar da Mulan. Fiz de um lado, é aquela coisa, né? A gente faz de um lado, tá maravilhoso. Agora eu quero ver você fazer do outro. E aí eu tava aqui tentando fazer do outro lado. Mas eu acho que no final das contas ficou legal, assim. Deu... Você olha assim, tá parecido. Por um leve olhar, assim, você olha pra um delineado, olha pro outro e fala... Acho que é parente, assim. Tem um parentesco ali, sabe? E aí eu fiz. Ele puxa pra baixo, né? Ele segue aí a linha d'água. E foi o que eu fiz. E depois que eu fiz isso aqui, olha esse olhar da Mulan, gente. Com esse delineado, sem nada. Gente, olhar fatal. E aí eu venho com o coração. Eu venho... Eu sei que tem um coração meio curvado. E é isso que eu replico. Faço ali as marcações iniciais. Vou sempre tirando o zoom pra ver se tá ficando igual, né? Se tá ficando coerente aqui o que eu tô fazendo. E aí depois que eu faço isso aqui... Eu vou trazer a estrutura, né? Engrossando mais, trazendo esses detalhes. O coração na lateral, ele é um pouquinho mais grosso. Então, tipo, eu vou trazendo esses detalhes. E aquela coisa. Nada que a gente faça de um lado, que a gente não possa fazer do outro, né? E aí eu podia fazer contra C, contra V? Eu podia. Mas eu acho meio injusto. Porque eu tô reproduzindo uma maquiagem. Eu me sinto burlando as regras quando eu faço um contra C, contra V, sabe? Então eu tento fazer manualmente os dois lados. Reproduzindo uma maquiagem do Pinterest. Então... Mas assim, gente. Não é que é trapaceando, né? Nada disso. É porque é como eu me sinto. Eu quero fazer uma coisa raiz aqui com vocês, entendeu? E aí eu acabo me limitando a certos tipos de comportamentos. De contra C, contra V. Depois disso, eu venho aqui marcando essa camadinha que vocês estão vendo. E aí eu vou fazer todo esse sombreado rosa que vocês estão vendo aí ao longo do delineado. Vou esfumar isso. Isso aqui não é o final, tá? Isso aqui é só a base de esfumado mesmo. Então eu vou fazendo toda essa marcação aqui que vocês estão vendo. E aí esfumar. E aí depois eu vou vir com o próprio pincel aerógrafo, que é o esfumado mesmo. E aí eu vou fazer a parte, ó. Vim aqui, catei o desfoque, desfoquei tudo. E agora sim eu vou vir com rosa, com o pincel aerógrafo. E aí vai ser definitivo. Tá vendo que faz diferença a base com uma cor diferente? Porque esse rosa que eu tô passando com o pincel aerógrafo é um rosa mais vibrante. Então meio que esse segundo rosa mais fraquinho dá o subtom, sabe assim? Que dá o acabamento. Não sei se dá pra vocês verem. Eu acho que dá, gente. Dessa vez aqui, porque uma vez eu fiz uma maquiagem digital. E eu fiz uma coisa mais ou menos parecida com isso. E a menina falou, tipo assim, olha, não vi nada de diferença. Pra mim, você já ter feito a cor direta, ter feito isso aí, daria na mesma. Eu falei, uai, gente. Será que eu tô vendo coisa onde não tem, né? Fazendo dois serviços que um só dá. Mas eu acho que aqui deu pra vocês verem que realmente esse subtom faz uma diferencinha, não faz? Ah, agora comenta aí que agora me deu a dúvida. Fiquei com dúvida aqui, hein? Comenta aí que eu quero saber. E aí agora a gente vem pra boca. Aproveitei que eu já tava com aquele tom de rosa que é o rosa que tá centralizado na boca ali da nossa maquiagem inspiração. E aí eu venho fazendo e depois eu venho com o sub, né? Que é um rosa um pouco mais escuro. Vou fazer toda essa parte de contorno aqui que vocês estão vendo. E depois que eu faço toda essa parte aqui de contorno, eu venho com o tom mais escuro ali do meio. Sabe assim? Aí eu venho com o tom mais escuro aqui, bem mais escuro. E aí eu vou acrescentando mais no meio pra gente saber a divisória da boca. E aí, gente, olha isso. Aí ainda vou colocar o iluminado. Nossa Senhora! Olha aí! Ah, gente! Olha essa replicada aqui! Nossa Senhora! Enfim. Ah, eu tô animada hoje, né? Nossa Senhora! Eu tô animadíssima hoje. E aí a gente faz conforme o figurino tudo, né? E a gente vai deixar a sobrancelha rosa pra vir com aquele coração que é quase um piercing, né? Na maquiagem ali, inspiração. Então, eu vou pintando esse rosa aqui que eu peguei. Foi o rosa que eu peguei no contra-gotas na própria sobrancelha ali da nossa maquiagem e inspiração. E aí eu vou trazer do mesmo jeito pro outro lado. Normalmente eu pinto tudo e depois eu venho com a borracha e vou tirando esse excesso. Não estava afim, claramente. Então, eu vou... Faço de um lado, depois eu faço do outro. Já fazendo o recorte pra não passar por cima do cabelo. Sobre o porquê que eu fiz isso. Às vezes é bom mudar, né? Então, às vezes eu faço sempre as mesmas coisas. Eu acho legal fazer umas coisas diferentes. Pra obter, às vezes, o mesmo resultado, mas que faz uma diferença. E eu ainda venho reforçando ali o fio de cabelo que tava falhando. Depois disso eu venho com aerógrafo com tom de pele pra tirar essa marcação. Tá vendo que tinha tipo uma espécie de erro ali na bochecha da Mulan. Uma marcação esquisita. Depois disso eu venho com blush que ele puxa pra cá, ó. Tá vendo? Pra parte do coração embaixo. Ele não é um blush que vem pra baixo, assim, da bochecha. Ele vai, rente o olho. E aí, pra finalizar, eu venho aí com o coração. Faço um coração bem despojado. Que se vocês for ver na Make Inspiração, é um coração despojado. E um lado eu faço pra dentro da maquiagem. Faço a mesma coisa do outro lado. Não me apego aonde tá posicionado. Porque esse coração tá posicionado no início da sobrancelha. E na foto Inspiração tá no final. Mas é por causa da sobrancelha da Mulan, sabe? Senão não ia aparecer o segundo coração e eu queria. Faço ali um iluminado e agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Dei bastante zoom pra vocês verem o resultado final. E, ó, gente, que fofo. E não acredito que eu esqueci de mudar a cor do olho de novo. Eu sempre... Ai, gente, na próxima, comenta aqui a personagem que vocês querem que eu maquiei. E aí, na próxima maquiagem, eu vou lembrar de personalizar os olhos. Se inscreva no canal. Link do curso de Bispaint completo aqui na descrição. E até o próximo vídeo. E aí, gente, na próxima, comenta aqui.